Criado nessas ruas, entra um drama numa KF Como a fama do valeta, eu já tava muito a frente Ponho rappers no lugar como uma ama, arruma creche Tanto swag, gato a pay, precisava de um bapé Tantas damas de uma vez, nem soltava de xadrez Tanto player na minha squad, não há quem mata e não faz check Salva tua pele, vê se para de uma vez Como é que um rassler não faz catch, não reclama numa pence Da banda Budapeste, rapper nenhuma espia Eu sou tão a merda, precisava de uma pia Mistura do nosso ADN, causa anomalia Mais burros do que o Kwanza, chamem o Matias Eles sabem quem são, sem precisar de eleição Pela lusufonia do meu nome eu faço em menção Claro não há rejeição, raro quadro em leilão Quase a extinção, revolucionário Luat Ibeirão Morro pela causa, o povo senta falta Como o cor de quem assalta, eu vos borro sem as fraldas Me foco nessa malta, mas a ro comenta pausa As notas que quero tocar não é só para ver na pauta Saltas, mas não vai chegar a cintura do mestre Escritura pro dentro, anda mistura no ENT Figura por ENT, figuras rupestres Basquiat, vocês fazem pintura nos pés Pimas e Range Rovers, na via com Mem Soldiers Não tem mapa no tema, for rimas o game over Chinas, não tenho poucas, não é vida para quem poupa Calma a quadrilha, porque a família mantém o focus O nome e o respeito, fiz com o próprio esforço Tamanho da força pouca, nunca me diz com vós post Vivem de joelhos, filhos que nem coelhos Gitem de um doelho, mas dizem ser boênios Hoje esses rappers ficaram broke as rappers Eu sou doce as rappers, e sou dope as rappers Sou exatamente o que disse queria ser E tenho exatamente o que o snitch queria ter Tchau, 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 tchau